Branca de manhã, onde deixaste o cheiro? Deixe-me o no céu, quintal e a sombra, Domnul meu, e a sombra de um limbo, Te arrecê-te purgada, Onde deixaste, zu cheirozabra, Te arrecê-te purgada, Eu não sei que é encarnada, Nunca perdo a linda cura, Também eu perdo, Não perdo a vida ao meu amor. Branca de manhã, onde deixaste o cheiro? Deixe-me o no céu, quintal e a sombra, Domnul meu, e a sombra de um limbo, Te arrecê-te purgada, Onde deixaste, zu cheirozabra, Te arrecê-te purgada, Amém.